Nos dias 17 e 18 de agosto, aconteceu a prova da EFOM, onde nossos alunos mais uma vez se dedicaram a fazer a prova. E nós aqui do Progressão Educação, fomos lá para acompanhar mais essa jornada. Meu nome é Luan, diretamente aqui na prova da EFOM, na Casa do Marinheiro. E aí, mestre Gepito, como é que está o clima da prova? Pô, o pessoal está... os alunos estão bem confiantes, preparados e a gente está aqui, mais uma vez, dando a força para os nossos alunos, acolhendo os alunos aqui, dando incentivo para eles. E eu tenho certeza que os alunos vão bem na prova. Oi, gente, meu nome é Beatriz. Estamos aqui fazendo a cobertura da prova da EFOM. Estou aqui com o Cabral. E aí, Cabral, qual a sua expectativa para a prova? É a primeira vez que você faz a prova? Oi, Beatriz, tudo bem? Sim, é a primeira vez que eu faço a prova da EFOM. A expectativa é de tranquilidade, né? Tenho feito a minha parte em casa, tenho estudado, conforme a orientação dos mestres. E eu acredito que vai dar tudo certo hoje aí, se a gente quiser, só manter a calma e a tranquilidade. Agora vamos entrevistar o nosso aluno, Vitor. Vitor, é a primeira vez que está fazendo a prova? Não, já é a segunda vez. O que você achou mais difícil na outra prova? Ah, cara, o inglês é o que mais pega no EFOM. E mais fácil? Matemática, com certeza. E agora se preparou muito mais? Ah, com certeza, né? Professora, como é que foi a preparação dos nossos alunos até que essa data? Eles foram muito bem preparados, estudaram bastante, se dedicaram, fizeram os simulados e agora nós vamos colher os frutos dessa preparação toda, com certeza. E o recado, né? Tem a aprovação chegando. A gente sabe que hoje é ontem, a prova que vocês vão fazer hoje não é nada fácil, né? Amanhã também, amanhã. Mas a gente pede que vocês mantém a calma durante a prova. O pessoal tenta fazer o melhor que vocês puderem. A gente sabe que o concurso é difícil. A prova de inglês aí, que é tradição, né? A prova de inglês é o EFOM, segundo os alunos que já fizeram a prova, provas anteriores. É uma prova difícil, é um concurso complicado. Mas o que você tem que fazer, pessoal? Mantenha a calma, fica até o final da prova. Nada de querer fazer a prova correndo pra ir embora.